Bonjour gente, ça va bien, eu sou a Simone, sou do Conexão Bonjour e hoje a gente está aqui num país diferente, estamos em Londres. E o que a gente vai ver aqui? Vamos ver como é que é a Primark daqui? E eu sei que a Primark é uma das lojas queridinhas, principalmente dos brasileiros aqui na Europa. E a gente está aqui na cidade de Londres hoje, a gente vai ver uma das maiores lojas aqui e vai ver os valores também. Pra você chegar aqui nessa Primark que a gente está, que é uma das maiores aqui da cidade de Londres, a gente está aqui ó, na estação Tottenham e você sai aqui na saída bem na rua Oxford Street. E ela fica ali ó gente, já logo na saída do metrô da Estação Tottenham. Gente, como estamos quase chegando no verão, aqui estamos na primavera, logo na entrada aqui você já vai encontrar muita coisa de verão. Aqui tem muito vestido ó, 18 pounds, aqui 14 pounds. E gente, diferente das lojas das outras Primark que a gente já foi, essa aqui é muito mais ampla e muito mais bem organizada. E aqui tem muita opção moda praia, porque como a gente falou, o verão está chegando né gente. Saídas de praia por 12 pounds e os biquínis gente, parte de baixo e parte de cima, variando de 8 a 4 pounds. E os maiores você encontra por 12 ó, eu falei de 8 a 4, mas gente aqui tem por 2,50. E você vai encontrar vários chapéus também por 5 pounds. E aí, fiquei bem? Se você quiser uma toalha de praia gente, 4 pounds. Olha só, elas são bem grandinhas ó. Muitos shorts, bermudinhas femininas, gente ó, variando de 14 até 16 pounds. E muito linda essa aqui ó, adorei essa aqui. E todo o Marar aqui com chinelos, gente, pasmem, por 2,50 pounds. E tem de vários tipos, parecido com a nossa Havaianas aí gente, mas ó, tem até os estampados aqui. Olha esse que lindo! 2,50. E aqui é bem fácil pra você se localizar aqui nos 4 andares da loja. Além de ser muito ampla, essa loja ainda tem 4 andares, gente. Aqui ó, no menos 1, tem homens e casa. No andar que a gente está aqui agora, beleza e mulheres. No 1, mulheres, lingerie e coisas pra adultos da Disney. Sim, aqui na Primark você encontra várias coisas da Disney oficial. E no último andar, criança e tem um café. E mesmo sendo moda primavera-verão, gente, ainda tem algumas coisinhas de inverno, como é o caso dos moletons, gente. E a qualidade dos moletons é muito boa aqui e são bem procurados. E esses moletons aqui ó, de várias cores, tá por 8 pounds. E a parte jeans aqui, gente, é imensa, imensa. Tem muita variedade de calças, jaquetas, blusas e você encontra até por 8 pounds. E agora pra primavera-verão, tá tendo em todas as primarques, gente, a coleção Rita Ora. E essa bolsa aqui é uma das peças da coleção e ela tá 12 pounds. E como a Primark de Lyon, de Paris, gente, aqui Londres e a Primark daqui também é apaixonada pelo Stitch, olha só. Tanto que aqui ó, é toda uma parte mais em azul. Olha que linda essa mochilinha do Stitch, gente, por 17 pounds. E aqui ó, tem necessaires do Stitch. Vem 3 bolsinhas aqui, inclusive ó, com a sua inicial, por 12 pounds. E ó, tudo licenciado Disney. Mas a gente sabe que não tem só moda Disney aqui também, né? É a região aqui da moda Disney. E não tem só do Stitch, gente. Também tem do Mickey e de outros personagens. E olhem essa bolsa do Mickey, gente, 15 pounds. Olha só que coisa mais fofinha. Que tal esse moletom aqui do Mickey, gente? Olha que lindo, 10 pounds. Olha só. Encantada simplesmente com essas coisas da Disney, gente. Olha que legal. Aqui tem, ó, dos personagens também, bijuterias, colares, inclusive com a letra do seu nome. Eu já achei o meu S aqui, ó, por R$4,50. Você também encontra vários chaveiros aqui dos personagens, ó. Tem brincos também aqui variados. Negocinho de cabelo, ó, por R$4,50. E também as bolsas aqui, ó, por R$17. E olha só, mais acessórios Disney agora aqui, ó. Um Mickey por R$12. E essa xícara aqui, muito linda, por R$5. Gente, olha esses pijaminhas aqui, ó. Uma imitação querida da Victoria's Secret, gente. Sim, mas olha só que lindo. Os R$15. Acho que eu vou levar um pra mim. Olha só o shortinho. E a parte dos pijamas aqui, gente, tem a parte do Star Wars. Olha que linda essa calça aqui que a gente vê até no manequim, ó. Por R$14. E o tecido, gente, é muito fresquinho, muito gostoso agora pro verão. E Shrek também tá aqui, né, gente? Olha só essa pantufinha aqui, ó, por R$8 e essa calça por R$10. Olha isso. E as grávidas também tem uma sessão só pra elas aqui, gente. Olha só, com vários pijaminhas, lingeries, de R$8 a R$12. E aqui atrás, ó, tem toda uma parte de bonés e chapéus de R$4 a R$7. E aqui também tem viseiras, ó, por R$4. E tem a parte das bolsas, gente. Olha essa bolsa, que coisa mais fofa aqui, por R$9. E agora querem mais Disney e mais Disney infantil? Então ali, ó, ele tá até dizendo aqui, ó, venham comigo pra mais Disney por esse caminho. E vamos lá? Simplesmente também encantado. Gente, com essas coisas de bebê aqui, ó. E tem de vários meses, vários tamanhos e várias idades aqui nessa parte. Olha isso aqui, gente. De R$6 a R$9 meses por R$12. E esse conjuntinho aqui do Donald, gente, olha só que lindo, por R$8. E pra recém-nascido, gente, olha isso aqui do Mickey. Acompanha até um chapéuzinho aqui, olha só que lindo, por R$10. E essa moda praia aqui do Stitch, gente, por R$6 tem assim e tem assim também, ó. Olha aqui que coisa mais fofa, ó. E são muitas opções pros meninos também, gente. Olha esse conjuntinho aqui, ó, de R$9 a R$12 meses por R$6. Também tem essa camisetinha linda aqui, olha só, do Mickey por R$5,50. E esse short agora pro verão de banho por R$5. Passados chocados com essa coleção da Patrulha Canina, gente. Olha isso aqui, ó, moda praia aqui, ó. O shortinho e a blusinha por R$7,00, gente. Olha isso. Tem óculos aqui da Patrulha Canina por R$1,80. O boné por R$2,00. E olha só isso aqui, gente. Fala sério, que se não é lindo isso daqui, ó, por R$7,00. E essa camisa aqui, gente, não é linda por R$7,00 também. E aqui ao lado, ó, tem toda a coleção também do Mario Bros. E se você quiser fazer uma pausa nas suas compras e dar uma relaxada, fazer um lanchinho, aqui tem uma mini praça de alimentação, gente. Com coisinhas bem gostosas. O cheirinho tá bem bom por aqui. E aqui, gente, ó, vários tons de azul agora pra essa primavera-verão, ó. Essas carteirinhas por R$4,00. Essas bolsas aqui, ó, também bem lindas por R$10,00. Tem também estilo mochilinha. Bonés por R$5,00. Agora a gente tá aqui na parte masculina, gente. Olha só que legal. Essa camisa aqui, ela é um pouco mais grossinha. Por R$14,00. Olhem essa jaqueta. Eu falei, Flávia, olha que lindo, ó. Por R$35,00, porque ela é mais encorpada aqui também. Olha só essa camiseta. Camisa por R$14,00 e essa outra aqui também por R$10,00. E aqui, camisas sociais, gente, de várias cores lisas ou estampadas por R$14,00. Pijamas masculinos, gente. Olha que lindo esse aqui, ó. Agora pro verão também. R$10,00. Olha só, gente, aqui, ó, pros homens short de banho, praia, mar, rio, lago, gente, por R$6,00. E olha só, esse aqui é de Flamingos. Adorei. Flávia, vou levar pra ti. E é uma das partes agora de casa, pra artigos de casa, gente. Uma das maiores que eu já vi em lojas da Primark. Vamos lá ver o que tem? Tem muita louça. Louça, olhem esses pratos aqui, ó. Vamos ver o valor? R$5,00 os pratos. Aqui também tem xícaras copo, ó, também por R$5,00. Não, R$4,50. E, ó, mais uma sessão linda, agora toda em azul, gente. Aqui, ó, quatro paninhos de prato, que inclusive estávamos precisando, por R$4,00. Gente, eu acho que eu vou refazer as nossas louças em casa com as louças aqui da Primark, gente. Olha essa xícara aqui maravilhosa, R$3,00. E se você fizer muitas compras e precisar comprar uma mala pra levar todas elas, gente, aqui você encontra malas de vários tamanhos, de R$32,00 até R$50,00. E as minhas comprinhas, gente, que no caso foram muitas. E, gente, essa aqui foi a melhor Primark ou Primark que eu já visitei. Vale muito a pena você vir aqui em Londres nessa loja. Se você quiser ver mais vídeos, clica nas playlists aqui do lado e a gente se vê no próximo. E, au revoir, ou bye bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho